No final de semana os consumidores aproveitaram os preços baixos para ir às compras em Vila Velha. É a promoção Dia de Glória que começou no sábado. Roupas, calçados e acessórios. Está tudo na promoção. Eu já comprei muita coisa já, calçado, roupa, tudo. Está tudo muito barato. Tem que vir para aproveitar, vale, vale a pena. Vou levar duas capas de sofá e mais algumas coisas. Travesseiro. Você acha que o preço está bem melhor do que outras épocas do ano? Sim, com certeza. Quem deixou para renovar o guarda-roupa agora se deu bem. Ah, comprei um monte de coisa para minha filha, aproveitei, promoções e tem que levar. E agora preços baixos valeu a pena? Com certeza. 1.200 lojas do Polo de Confecções da Glória em Vila Velha estão participando da promoção Dia de Glória. A promoção acontece todo ano. Os lojistas querem renovar seus estoques para a próxima estação, oferecendo os preços muito mais baixos para o consumidor. As vendas são garantidas e, por isso, a expectativa é de que haja um faturamento de até 20% em cima desta iniciativa. Afinal, quem é que não gostaria de comprar uma mercadoria com um preço mais baixo? Eu vou levar um bocado de coisa hoje para casa. Vai aproveitar o preço baixo? Vou baixo. Com certeza. Nossa expectativa está sendo superada. Estamos no liquidação de inverno deste ano. E o objetivo é exatamente incrementar, fomentar e oferecer aos nossos clientes as melhores ofertas. São mais de um milhão de produtos sendo promovidos aqui, 80% até 80% de desconto. A gente convida todos a comparecerem aqui no Polo Moda Glória. E qual a expectativa em torno de faturamento para o comércio? Olha, em torno de 12% a mais no mesmo período do ano passado. Então, a gente já está projetando o crescimento. No primeiro dia de promoção, as lojas ficaram lotadas. Gente de vários estados do país. Os preços baixos chamaram a atenção do consumidor. Com esse preço, R$ 1,99 levaria tudo da loja. Atrativo? Com certeza. E dá-lhe descontos, ofertas irresistíveis. Estou aproveitando tudo, é muita promoção, cabe no meu bolso. Vou levar muito mais, tem muita sacola que eu já comprei. Então, aproveitar, está no preço excelente, gente. Aproveitem, está no preço maravilhoso. Só no dia de promoção para levar mais para casa? Só no dia, até sexta-feira pode vir e comprar, tem muita promoção. Aproveitem, está no preço maravilhoso.